Na verdade, a minha paixão, eu era sempre viciado em carro, por exemplo, quando eu era pequenininho, né? Eu andava no banco de trás, com a minha mãe dirigindo, eu sabia o nome de todos os carros, né? Tipo, lembrava, ah, aquele ali é um Fiat Uno, aquele ali é um Fusca, aquele ali é uma Kombi. E não era normal pra uma criança, né? Uma idade, sei lá, quatro anos, cinco anos, saber o nome dos carros, assim, de rua, né? Então, tipo, eu sempre tive uma paixão por carro, mas eu sempre tive uma paixão por competição. Então, eu ia andar de skate, eu queria apostar corrida. Eu ia andar de bicicleta, eu queria apostar corrida. E aí, o tempo vai passando, né? E eu, toda hora, né, enchendo meu pai, que eu queria uma moto. Então, aí, quando eu tinha uns cinco, seis anos de idade, ele me comprou uma motinha, uma motocross, cinquentinha, uma Yamaha. E aí, ele, eu comecei a andar, ele me levava numa pista de biciclose, né? Tipo, de bicicleta que tinha em Botucatu, né? Eu morava, eu cresci em Botucatu, né? Nasci em São Paulo, fui pra Botucatu e tinha uns cinco anos de idade. E aí, ele me levava e eu comecei a andar em campo de futebol, nessa pistinha e tal. E comecei a pular, comecei a cair e comecei a passar do limite, me machucar também, né? Aí, meu pai pensou, é, acho que é melhor quatro rodas do que duas. E aí, ele me levou pra andar de kart. Eu lembro, a primeira vez que eu andei de kart foi numa escolinha de minibug, né? Que tinha aqui em São Paulo. E aí, eu andei, pô, fui tão bem, né, na escolinha. Virei o tempo mais rápido da pista, com minibug e tal. E o dono da pista, que era o Keco, né, de kart, tinha uma equipe de kart. Tudo falou pro meu pai, falou, ó, você devia comprar um kart que ele tem jeito. E aí, começou assim. Aí, meu pai, lembro que ele comprou o kart lá na escolinha. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha uns oito anos de idade. Aí, ele comprou o kart lá na escolinha e ele botou, meu pai tinha uma caminhonete. E ele pôs o kart dentro da caminhonete. Eu vim de São Paulo até Botucatu dentro do kart. Porra! Caraca! No carro, né? Então, começou assim. Meu pai corria, né, por não profissional, né? Porque ele sempre foi apaixonado também, gostava. Correu de marcas, correu de Fiat Uno também. O campeonato que tinha, lembra? Dos Fiat Uno. Então, eu sempre tive, assim, uma motivação pelo meu pai. Mas o amor era, tipo, voltado a várias coisas que já era desde criancinha, nome de carro e o tipo do carro. Eu gosto desse, eu gosto daquele. Isso é legal. Então, começou assim. Isso é legal. Você teve, então, um pouco do seu pai, que corria, mas a sua paixão por carros, automóveis, mas assim, foi de você, de nascença, de curiosidade. Por carro e por competição. Porque tudo era corrida. Tudo ia correr a pé, era que ia apostar corrida. Isso é uma coisa que a gente vê, né, dos pilotos, né? Você vê que todos são competitivos em tudo. Competitivo, todos, é. E a gente vê uma coisa, né? Eu e o Bruno, a gente tem uma relação muito saudável e amostosa. Super, quase nada tóxica. Quase nada. Só que a gente vê que porque o piloto chegou na Fórmula 1. Que hora você chegou aqui? Eu cheguei? 18h45. É, o Felipe chegou. Adietado. Claro. Você parou na Q3. E você também, não sei que milagre, né? É, porque eu chego atrasado toda vez. É que o programa é tão importante que tem que chegar. É lógico, não, mas foi isso mesmo. Falei, vamos lá. É verdade. Tudo certo e tal. Tem que ser, né? Uma coisa que a gente nota aqui às vezes é que os pilotos não necessariamente se interessam ou entendem tanto de carro de rua e de carro esportivo, né? Não necessariamente são coisas que andam juntas, né? Sim. Com você sempre foi. Enquanto você estava ali na sua carreira, indo para frente e tal, também continuava o interesse pelos carros ou aumentou depois? Você está falando da parte técnica ou tipo de carro em geral? Não, de não ajudar dos modelos. De ser assim, de querer ser carro. Eu acho que hoje em dia tem muito mais modelos de cada marca. Antigamente era muito mais fácil. Hoje em dia você tem que estudar, né? Você tem que ser um pouco mais especialista do que era antigamente. Antigamente era muito mais fácil de você decorar, porque tinha muito menos modelo de cada marca, né? Hoje em dia tem muito mais. Então, eu acho que entrou nas pessoas que realmente gostam e seguem para aí. Hoje em dia eu acho que eu entendo menos do que era antes, porque eu acho que você tem tantas outras prioridades na vida, né? Então, tipo, começa a fazer outras coisas e correr e trabalhar. Em geral, talvez o seu tempo que você tem, o que você tinha antes para isso, talvez diminui. Então, eu acho que tem muito mais modelo hoje em dia, é um pouco mais difícil. É, você vê que, por exemplo, você está em uma rotina de trabalho. Você fala, pô, eu quero comprar um Porsche Cayenne. Aí você vai ver, tem a Cayenne, Cayenne S, Cayenne S híbrida, Cayenne S V8, Turbo, Turbo GT. Você chega, se você não tem nada, você fala, tá bom, qual é diferente? Ah, você quer a híbrida? Eu quero, então é essa. Eu não quero a híbrida, então é essa. Senão você se perde. Muitas versões para um modelo só, né? Isso é verdade. Acho que antigamente, até quando lançaram a Cayenne, devia ter dois modelos, né? Devia ter o Turbo e o... É, o Turbo achou. Que nem tinha. A Cayenne e a Cayenne S. Aí depois virou que negócio você vai pegar e... Verdade, verdade.